Aqui em São Paulo, estamos investindo fortemente no programa de geração de empregos na área de serviços com os polos de desenvolvimento. E sem governo, menos Estado e mais privado. Como fazer isso? Primeiro, desburocratizando. Nós temos excesso de burocracia, o empresário aqui tem que provar, o Rafael Colombo tem que provar que é o Rafael Colombo. É um absurdo, há uma desconfiança generalizada do cidadão, do empresário, do microempresário, do pequeno empresário. Temos que acabar com essa história e ter uma capacidade de confiar, como acontece nos países desenvolvidos. São Paulo está fazendo um amplo programa de desburocratização, um programa também de incentivo com investimentos através da Desenvolve São Paulo, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, é o nosso BNDES paulista. Desenvolvendo a boa prática de oferecer financiamento, sobretudo a micros e pequenas empresas, em condições diferenciadas. E é onde o Brasil mais vai crescer, Thais, você que gosta e conhece a economia, é na atividade empreendedora. Emprego e empreendedorismo. Vamos incentivar e muitos programas para os microempreendedores.